Há, na verdade, uma história que eu queria lhe contar. Isso tem a ver com o P.B. como ser humano e também o P.B. como pesquisador. Quando ele era jovem, ele passou por uma depressão muito profunda. E ele pensou em se suicidar. E aí ele pensou, como seria a melhor forma? Então esse instinto de pesquisa era muito forte nele, mesmo quando ele era muito jovem. Aí ele foi na biblioteca britânica estudar como se suicidar. E fazendo essa pesquisa, ele leu sobre reencarnação. E aí percebeu que se matar não ia adiantar nada. Então, outra vez, por um lado, é uma história engraçada. Mas pensemos em nós quando estamos desesperados. Numa crise. Realmente não gostamos do que está acontecendo. Será que, na verdade, nós temos essa necessidade de compreender a verdade a qualquer custo? E para suspender todas as nossas presunções, todas as nossas ideias e desejos? Se a informação que recebemos contradicer a nossa crença. Então, ele é um exemplo muito bom para nós. E eu tenho certeza que muitos de nós se sentiram assim. E aí De novo, nós temos essa necessidade. Obrigado.